Quando indicar a terapia farmacológica para um paciente com hipertrigliceridemia que é diabético? Uma coisa que já faz link com o que a gente estava falando da estatina, a maioria dos pacientes com diabetes vão estar usando estatina. E como a gente acabou de falar, a estatina pode ser o tratamento para aquela hipertrigliceridemia do paciente com diabetes. Então, na maioria dos pacientes com diabetes, o tratamento farmacológico vai ser a estatina que eu estou indicando não pela hipertrigliceridemia, mas pelo LDL ou pelo colesterol não-HDL. Então, aí o objetivo é risco cardiovascular, certo? Neste contexto, se o paciente já tiver com dose otimizada de estatina, tiver ali atingido o alvo do LDL e colesterol, mas os níveis de triglicerídeos ainda estiverem acima de 204, com o HDL abaixo de 34, algo bem assim, um ponto forte bem, difícil de memória de 204, 34, aí você poderia considerar associar fibrato, principalmente no caso fenofibrato, com o objetivo de talvez ter um efeito adicional na redução de risco cardiovascular. Porque de onde vem isso? Isso não é à toa. É uma análise de subgrupo do estudo do Acorde, que viu que nesses pacientes já otimizados com tratamento de estatina, parece ter havido um benefício quando se associou fenofibrato. E lembrar que aí, nesse braço do Acorde, era um paciente de alto risco e muito alto risco cardiovascular, era um subgrupo de prevenção quase, prevenção secundária. Então, não é assim, peguei qualquer paciente, comecei uma estatina ali de potestrânea diária. Vê que a gente está falando de pacientes com diabetes, minha gente. Geralmente é um paciente maior risco cardiovascular. Porque se o pessoal for pesquisar agora no Google aí, estudo o Acorde, vão ver lá que fenofibrato não fez diferença, não reduziu o desfecho, né? Então, pessoal, é um subgrupo ali com esse valor de triglicerídeo. E lembrar que pode ser o PD006, ainda foi um negócio fora da significância estatística, mas aquilo ali, se for um subgrupo que talvez se beneficiasse, que é aquele, né, HDL baixo, triglicerídeo alto, aquele que a gente sempre diz. É por isso que não é também uma super recomendação. Não, não, de jeito nenhum. Se você for ver a diretriz da SBD, quando ele fala do tratamento de slipidemia, ele bota lá pra você considerar, mas também não é obrigatório você fazer, não. Certo. Agora, tem aqueles casos de pacientes com hipertri e com diabetes em que você vai iniciar fibrato de cara? Tem, né? Você vai ter essa indicação quando os níveis forem acima de 880. É hipertri grave, né? É, chegou pra você. Tá acima de 880, é hipertri grave. Aí qual é o objetivo? O objetivo é redução do risco cardiovascular? Não. O objetivo é redução do risco pancreatite. Aí esse você começa fibrato de cara. Certo? Nesse caso, a SBD recomenda isso. Sim, recomenda. Recomenda que tem que usar. Pra quem vai fazer prova do TIM, preste atenção nesse detalhe. É, e aí vai de novo aquela recomendação. O paciente tem diabetes, tá compensado, tá com triglicerídeo de mil, então, assim, no dia que ele descompensar, vai embora, né? E aí, não esquecer que dentro desse contexto de diabetes, também é tratamento da hipertrigliceridemia controlar o diabetes. Isso. Porque é uma causa secundária. Então, às vezes, um paciente tá descompensado, precisa usar insulina. Quando você começa a insulina, você melhora a hipertri, até porque a insulina estimula a enzima que o Luciano citou, a lipasa lipoproteica, que quebra essas lipoproteínas ricas em triglicerídeos. Então, você estimula a lipasa lipoproteica, quebra mais triglicerídeo dessas lipoproteínas, reduz o triglicerídeo cérebro. Bom, vamos dar um exemplo, Eric. Vamos lá, homem, 60 anos, chega com glicada de 14%, glicemia de jejum, 350, triglicerídeos de mil. Nem olho pro triglicerídeo. Perfeito. Isso aí você vai compensar. Se você fizer insulina, esse paciente vai melhorar. Exato. Talvez esse paciente nem precise do fibrato mesmo. Não, vou dar um exemplo melhor ainda. Paciente com a creatite aguda, internada no hospital, insulina entra no protocolo de tratamento de pancreatite aguda, né? Você pode fazer insulina regular, se você quiser fazer zina de troca, né? Fazer com potássio junto, porque vai cair o potássio. Mas entra num protocolo de tratamento, se você não estiver respondendo bem, né? A hidratação pode fazer insulina pra melhorar o contexto da pancreatite, mesmo não diabético, né? Então, fica dentro desse cenário. Ainda falando da diretriz da SBD, pra quem vai fazer prova, prestar atenção, há uma recomendação também de que cidriglicerídeos entre 400 e 880 e não houve melhora com tratamento não farmacológico, pode ser considerado iniciar um fibrato associado à estatina para reduzir risco de pancreatite aguda. Isso. De repente, podem fazer aí uma brincadeira na prova, colocar que é pra reduzir risco de evento cardiovascular, né? Mas aí o povo já tá acostumado com o nível de evidência X de Xuxa, né? Que tudo pode ser, já dizia, né? Pode, pode. Pode ser considerado. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo. Tchau.